E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Vida de Técnica em TI. O último vídeo que saiu aí no canal foi sobre um CD que eu consegui lá na feira, né? Fiz o teste, coloquei no PC e a gente viu aí o conteúdo que tinha nele, né? Inclusive conteúdo bem antigo, né? Programas, jogos. Agora hoje eu adquirir mais jogos também de PC. Então vamos ver aí pessoal. Se você já gosta desse conteúdo, já descreva, já dá o like, já compartilhe para aquele amigo que pegou seus CDs de computador e nunca devolveu e bora para o vídeo. Então vamos ver aqui pessoal. O primeiro aí, King Quest 7. O CD tá bem novinho. O próximo aqui é o Kid CD. Jogos de criança, né? Infantil. Agora o próximo aqui é um CD de demo da senha PC. Esse aqui tá com um esferrujadinho aqui, mas bem no cantinho, né? Eu acho que não vai atrapalhar a leitura. Agora só vem Homeworld, Warzone, 2100, Polarcoast, Oficial Fórmula 1 Racing. E agora, Biohazard. Eu acho que esse aqui é jogo de Playstation. Playstation, Goon Survivor. Deve ser de Playstation, né? E... Ação 3D. Air Warrior, Amok, CD Expert, mais um CD de demo aí. Vamos ver quem mais. mais demos, CD Expert, games de desafio, né? Aqui nós temos o da Digerati, mais de 300 jogos. Eu tenho alguns, alguns desses aqui. Mais um da coleção. Vou até voltar aqui um pouco. E agora... Delt Trap Division. Joguinho aqui de ação 3D. Da Eidos. Mais um de demo aqui. 3D outra Pinball. Arábia Knights e tem mais outros jogos, né? 20 demos jogados. E tem o completo aqui. O Art Truths completo. Eu acho que não desse jogo completo. Desce outra coisa. Mas aqui pessoal, não acabou. Mais demos jogáveis aqui. Jogáveis. CD tá em boas condições. Vamos ver aqui mais espaço. Olha só. Tem mais aqui. Dose dupla. Da CD Expert também. Tem Pinball. É... Dose dupla deve ter um... O jogo aqui da... Do Pitfall. Vamos ver. Tem mais coisa aqui pessoal. Tem mais. E olha só. Esse aqui tá com um risquinho grande aqui. Mas eu acho que não atrapalha não. Shadow Warrior. Jogo de ação 3D. Da mesma empresa do Doom. Bem interessante também. Ainda tem mais aqui pessoal. Tem mais dois. Esse aqui da... PC Expert. Eu acho que eu devo ter. Olha só. E mais um jogo de meninas. Olha só. Então foram esses aí pessoal. Os jogos. Que a gente adquiriu. E se vocês quiserem aí. Nós podemos fazer um teste com ele. Igual eu fiz no último vídeo aí. Rodando as demos aí no PC. Diga aí pessoal. Se vocês já tiveram aí alguns desses jogos aí. Se vocês compraram... Compravam revistas da PC Expert. CD Expert. Senha PC. Game Blaster. Top Games. Entre outras aí. Certinho? Então mais um vídeo nostálgico aí pra vocês. Um abraço a todos e... Valeu! Um abraço a todos. Tchau.